Boa tarde a todas e a todos. Deixa eu me apresentar, eu sou o professor Antônio Carlos Lessa, da Universidade de Brasília. Sou um dos organizadores desse curso Repensando Hegemonias e coordenadora adjunta do Centro de Assuntos Globais da Universidade de Brasília. Nós temos realizado, ao longo das últimas semanas, uma série de palestras que tem tratado de temas os mais candentes da atualidade internacional e de especial importância para o Brasil. E hoje nós temos a alegria e a satisfação de receber aqui, neste nosso evento, o professor Marcelo de Almeida Medeiros e a Petra Gordói, que são pesquisadores, logo os apresento com um pouco mais de detalhes, mas são pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, que irão proferir, apresentar, no contexto desse nosso programa, o trabalho, uma palestra que é baseada no artigo interessantíssimo, importantíssimo, que foi publicado no volume 67 desse ano, da Revista Brasileira de Política Internacional. A palestra tem esse título, nós traduzimos a Brasileiramos, é France Terre d'Aquers, Integração e Cidadania e Identidade Pós-Nacional na Resiluação Francesa. Esse é o título do artigo inglês, publicado na Revista Brasileira de Política Internacional. Fiquei um convido a todos, aqui ao longo da palestra, eu vou postar no nosso chat, para que os que tiverem interesse em ler o artigo, realmente uma peça magistral. Mas eu gostaria, antes de passar a palavra para os nossos convidados, de apresentá-los formalmente, começando pela Petra Gordói, que faz parte da equipe de pesquisadores, que é liderada pelo professor Marcelo de Almeida Medeiros, lá no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, é mestranda em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, e é a autora principal desse trabalho, é genial. E o professor Marcelo de Almeida Medeiros, que é professor titular de Política Internacional Comparada, da Universidade Federal de Pernambuco, é uma das lideranças da nossa comunidade brasileira de relações internacionais, é um cientista reputadíssimo, e pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do CNPq, orientou já dezenas de trabalhos, todos de altíssimo impacto, autor de uma vastíssima literatura de relações internacionais, versando sobre diferentes aspectos da política de cena brasileira, da política internacional contemporânea, e para nós aqui da Universidade de Brasília é uma imensa alegria tê-los, a Petra, ao Marcelo, eu também agradeço ao Rafael Mesquita, de Souza Lima, que é coautor dos nossos dois palestrantes de hoje, que é professor adjunto lá no Departamento de Ciência Política da Federal de Pernambuco, é coautor desse trabalho magistral, eu também agradeço, ainda que não estando aqui, participando dessa sessão, é também autor desse trabalho. Agradeço a sua participação de ambos, Petra, Marcelo, a sua generosidade de terem aceitado esse nosso convite, eu gostaria de imediatamente lhes passar a palavra. Obrigado. Ok, Antônio Carlos, muito obrigado pela apresentação feita, pelo convite, para participar aqui desse evento, então é uma satisfação muito grande para a Petra e para mim, podermos compartilhar com vocês esse artigo, que, como muito bem traduziu o Antônio Carlos, será que a França é uma terra, é um local de acolhimento, e a gente vai tentar, através desse, a gente tentou através desse artigo, e vai tentar aqui nessa exposição, investigar se esse processo de integração do imigrante, ele realmente está acontecendo, e se está acontecendo, em que base ele se fundamenta para promover essa integração. Eu vou iniciar essa apresentação fazendo uma pequena introdução, uma contextualização, trazer o problema de pesquisa e como é que a gente elaborou a nossa hipótese de trabalho, e, em seguida, Petra continua a apresentação, trazendo mais detalhes, através de uma revisão de literatura, materiais e métodos que foram utilizados, e desembocando nos resultados e nas conclusões. Na parte das conclusões, após Petra trazer os primeiros achados que nós tivemos, eu depois retomo a palavra, isso para deixar claro para vocês qual é o nosso plano de voo nessa exposição. Então, vamos lá. Vou pegar esse ponto um aí, a introdução, e gostaria de contextualizar para vocês o quê? Essa questão migratória que, claro, vem preocupando os atores das relações internacionais já há algumas décadas, mas a partir desse novo século, do século XXI, esse processo de imigração tem se intensificado, tem se densificado de maneira muito clara e explícita, e tem se tornado, cada vez mais, um tema caro à prática política interna dos países. Então, hoje, quando se tem eleições, principalmente em países europeus, que é o nosso foco aqui, a questão migratória, ela se revela como um dos pontos decisivos das plataformas de projetos, de planos de governo. Tivemos, a título de exemplo, o Brexit, que deriva muito dessa problemática da imigração. a imigração foi um dos fatores que levou à proposta do plebiscito, do referendo promovido lá no Reino Unido, e não só lá no Reino Unido, mas nos países da União Europeia como um todo, ou seja, o processo de globalização intensificando os problemas migratórios, os problemas migratórios tendo consequências, tendo implicações muito importantes para os países. Os eventos bélicos que acontecem no mundo, promovendo êxodos de cidadãos de todo tipo de nacionalidade, os problemas ambientais também, enfim, uma série de fatores que têm estimulado esses processos migratórios e os estados que se veem confrontados a esse problema e que precisam tentar, na medida do possível, resolver esses problemas da melhor maneira possível. Gostaria de destacar aqui o fato da França, que é o nosso país de análise, ele ser um país que faz parte da União Europeia. Então, a França é um dos 27 países que constitui a União Europeia e não apenas isso, mas um dos países fundadores. Então, desde 1957, com o Tratado de Roma, que França faz parte, fazia parte da Comunidade Econômica Europeia, faz parte hoje da União Europeia e um país importante dentro desse quadro de integração. Então, eu digo isso por quê? Porque nosso interesse aqui é a legislação francesa, mas é preciso se ter em mente que, apesar de a gente ter focado na legislação francesa, a feitura dessa legislação francesa é, de uma maneira ou de outra, mais ou menos condicionada por esse contexto de União Europeia no qual se insere a República Francesa. Então, podemos imaginar, que está aí no PowerPoint, tratados e convenções internacionais de dimensão multinacional, então, há tratados e convenções que abrangem não apenas os países europeus, mas os países no cenário mundial como um todo, mas há também tratados e convenções mais específicos que são estabelecidos entre os países europeus e países africanos, por exemplo, países europeus, e é quando eu digo países europeus entre a União Europeia e países africanos, países asiáticos, enfim, e a gente não pode esquecer, então, que há essa necessidade de jogo de cintura das autoridades francesas no que concerne à imigração, apesar de a gente estar interessado na legislação nacional, mas que a legislação nacional está inserida num contexto maior que é esse contexto da União Europeia. Outra coisa muito importante é essa modificação, essa transformação de percepção e uma preocupação que surge no sentido de conceder mais direitos aos imigrantes, ou seja, os treitos humanos assumindo um papel relevante nesse contexto da imigração e a necessidade das legislações migratórias de uma forma geral e o que nos interessa aqui é a França, mas que haja essa preocupação de tentar garantir os direitos humanos. Então, esses são alguns pontos importantes que eu gostaria de trazer aqui de forma preliminar e aí é quando surge então o nosso problema de pesquisa. Ou seja, a pergunta que para nós não queria calar era a legislação francesa fomenta a integração e a cidadania pós-nacional? Essa era a nossa questão inicial e para tentar responder a esse questionamento, a essa indagação, nós geramos uma hipótese que está aí colocada para vocês que é a seguinte, atos legislativos franceses demonstram uma propensão a acolher e garantir direitos independentemente da nacionalidade dos imigrantes. essa era a nossa hipótese, essa foi a nossa hipótese, o nosso ponto de partida. Então, o artigo e hoje aqui nessa exposição que Petra e eu vamos fazer, estamos fazendo, a gente vai tentar verificar se essa hipótese pode ser afirmada ou infirmada. e para dar início a essa nossa reflexão em torno da averiguação dessa hipótese, a gente precisa ter em mente dois conceitos muito importantes, que são os conceitos de integração e o conceito de cidadania pós-nacional. Então, no que diz respeito à integração, é bom a gente ter em mente que durante muitos anos a França ao lidar com os processos migratórios, a França utilizava uma percepção que era muito mais de assimilação, ou seja, de fazer com que o imigrante assimilasse os valores da República Francesa para que ele conseguisse obter um verdadeiro lugar dentro da sociedade. Isso aconteceu muito durante, por exemplo, o processo de descolonização da África Francesa, quando a Argélia, Tunísia, Marrocos se tornaram independentes, e que houve uma onda muito grande, quer dizer, uma onda significativa de migrações do norte da África para a República Francesa. Então, esses imigrantes do norte da África, quando chegavam, o que se colocava para eles é que a adaptação se daria adequadamente, os direitos humanos seriam garantidos, enfim, todo o processo poderia funcionar dentro dessa lógica de assimilação, a partir do momento que o imigrante assimila os valores do local, do destino, do processo migratório. Então, havia a necessidade desse imigrante se integrar por assimilação à sociedade francesa para efetivamente gozar dos direitos, vamos dizer assim, que essa migração otorgaria. Isso vai paulatinamente mudar, essa lógica de assimilação, então, ela vai passar a essa lógica que a gente está chamando aqui de integração, eu estou tentando definir a integração em relação a um outro conceito que é o de assimilação, que é a integração muito mais calcada nessa ideia do multiculturalismo, ou seja, há que se respeitar os valores locais, mas isso não significa sufocar completamente aqueles valores originais que são trazidos pelos imigrantes. Então, essa adaptação dos imigrantes na sociedade de acolhida, via integração, ela tende nos últimos anos, no caso francês, a considerar esses valores originais, esses valores do elemento que emigra. Uma outra coisa muito importante é esse conceito da cidadania pós-nacional, que seria uma cidadania definida não apenas pela nacionalidade, mas pelo fato de gozo de direitos e deveres que, em princípio, balizavam apenas o comportamento do cidadão, mas que agora também baliza o comportamento de um indivíduo que não é cidadão, mas que reside naquele país. Então, esses são dois conceitos que a gente vai trabalhar muito e que Petra certamente vai retornar ao longo da sua exposição. Por que a gente escolheu a França? Então, é um país que está, como eu falava agora há pouco, muito relacionado historicamente a essa temática migratória, questões da descolonização, claro, a França não é o único país, mas é um dos países importantes dentro desse processo de descolonização. Também a França é internacionalmente conhecida como o país, a pátria dos direitos humanos, o impacto que a Revolução Francesa teve nas ideias e no imaginário da população mundial, vamos dizer assim. Então, nós achamos que eram critérios relevantes para a escolha do nosso estudo de caso. Também é o segundo maior país anfitrião da Europa para requerentes de asilo, porque aqui a gente está falando do processo migratório legal em sentido mais amplo. E, mais uma informação, 200 mil imigrantes chegaram ao território francês a cada ano, entre 2004 e 2012. Então, a gente tem um gráfico que vai tentar ilustrar um pouco essa situação. Esse gráfico tem como eixo vertical verde a porcentagem, enquanto que no eixo vertical azul a gente tem os números absolutos. Para vocês terem uma ideia, eu gosto mais desse eixo verde aqui que dá a porcentagem, mas a gente vê que boa parte aqui em 2022, um pouco mais de 10% da população total francesa é formada por imigrantes. Está aí nesse gráfico. Então, essa seria essa parte mais introdutória. Eu vou passar a palavra à Petra para que ela possa então agora introduzir a revisão de literatura, entrar na revisão de literatura e os demais tópicos que constituem essa apresentação e o artigo que consta na Revista Brasileira do Político Internacional. Por favor, Petra, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu queria também agradecer a oportunidade que eu e Marcelo tivemos de vir aqui hoje para apresentar para vocês os resultados desse artigo que foi publicado na RBPI. Então, fico muito feliz e dando continuidade essa introdução que o Marcelo fez, eu entro aqui mais para a gente entender o que é que essa literatura fala sobre essa temática de integração e de uma teorização de cidadania pós-nacional na França. Então, para embasar nosso estudo, a gente utilizou um referencial teórico que ajudasse justamente a descrever primeiramente esse histórico francês de imigração, como que a França lidou com isso ao longo do tempo, passando pelos autores que discorrem um pouco mais sobre a integração de estrangeiros em sociedade de acolhida em muitos países europeus, por exemplo, até a gente chegar nesse debate de uma concepção clássica de cidadania versus uma noção de cidadania pós-nacional, versus essa teorização de uma cidadania para além das fronteiras. Então, essa primeira parte, essa primeira sessão da literatura, ela traz um pouco sobre esse histórico francês de imigração e de integração. E a gente observa que a França, ela tradicionalmente, ela se utilizou de um modelo de integração conhecido como modelo assimilacionista, como o Marcelo falou, que é considerado por boa parte dessa literatura um modelo deficiente, e principalmente quando a gente compara esse modelo a algumas políticas afirmativas que vão enfatizar, enfatizar esse multiculturalismo. Então, a crise de integração na França, ela surge justamente a partir desse consenso de que existe realmente um esgotamento nesse modelo de integração. Por outro lado, quando a gente olha para os dados mais recentes, deixa eu tentar mudar aqui para vocês verem. Opa. Por outro lado, quando a gente vai olhar para esses dados mais recentes do índice de políticas de integração, a França, ela já subiu três pontos no índice de integração entre os anos de 2014 e 2019. a gente vê que ela vai se posicionando ali em um lugar de liderança em comparação com a tendência de reforma internacional que a gente vai ter em outros países. Nos últimos anos, a França ofereceu a esses estrangeiros que chegam maiores oportunidades realmente e também maior segurança para que eles se estabeleçam no território francês. E ali, especialmente a partir de 2015, os imigrantes eles chegam à França e eles encontram mais oportunidades realmente do que entraves, do que obstáculos para efetivar essa integração. E isso foi realmente ratificado com a criação de leis e projetos de leis sobre o direito dos estrangeiros em 2016, que é uma reforma de leis que vai implementar questões bem importantes, regulamentos importantes justamente para exercer de forma adequada esse acolhimento e essa integração de não nacionais. A nível social, quando a gente observa isso por meio dos dados do Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos de 2022, são dados que mostram para a gente que a diversidade de origens, a diversidade de uniões mistas, por exemplo, na sociedade francesa, foi algo que progrediu ao longo das gerações. Então, os dados mostram que cerca de 66% desses descendentes da segunda geração, eles são casados com nacionais, com pessoas francesas. E isso aponta, com certeza, para uma maior interseção entre esses indivíduos e, consequentemente, para uma integração social efetiva. Mas a gente vê que apesar dos esforços para implementar esses mecanismos de inclusão, mecanismos de igualdade de oportunidades, a integração francesa ainda é considerada temporária pela literatura. Isso significa que, a longo prazo, esses imigrantes não vão encontrar um apoio suficiente para se estabelecerem e para exercerem direitos como cidadãos. Já quando a gente tenta entender essa noção de cidadania pós-nacional, fica um pouco mais claro, por meio dessa literatura, que a aquisição cidadania ainda está muito mais condicionada à situação profissional, à situação financeira desse requerente, ou até mesmo está relacionada à sua origem. E o resultado disso é justamente uma implicação de dilemas frequentes quanto à mudança nesse conceito de cidadania contemporânea. E aí a literatura explica que essa cidadania francesa é definida de uma forma expansiva. Então, ela é mais definida com base em uma comunidade territorial. e aí os entendimentos franceses de nacionalidade, eles têm sido muito mais centrados no Estado, né? E então eles estão pautados em traços assimilacionistas, assim como a gente observou nessa política de integração. Então, a cidadania francesa, ela é concebida em referência ao Estado dentro das suas fronteiras. No entanto, o que essa literatura observa, né? Muitos teóricos vão apontar que esse impulso revolucionário francês, que é uma característica da França, ele acabou viabilizando com o tempo esse apoderamento do Estado por parte dos cidadãos. E aí, isso vai possibilitar a definição dessa cidadania de uma forma mais ampla, de uma forma universal e, quem sabe, para além desses limites do próprio Estado-nação. Mas, como eu falei, e Marcelo falou um pouco inicialmente também, toda essa narrativa em torno de uma construção de uma lógica pós-nacional ainda é muito mais um discurso normativo, né? Sobre uma possibilidade futura. Por isso, seguindo essa literatura, essa análise aqui vai se basear muito mais na propensão da França em reconhecer essas garantias aos não-nacionais independente da sua origem. Então, aqui a gente está trabalhando com uma teorização, né? Agora, chegando na parte dos nossos métodos, né? A gente utilizou um desenho de pesquisa multimétodo. Então, inicialmente, foi examinado conteúdo de 40 normativas referentes à imigração, à nacionalidade e à cidadania nesse intervalo temporal de 2001 até 2022. E, de forma complementar, a gente empregou também uma técnica que é a análise de correspondência, que vai verificar essa correlação entre as categorias que vão ser originadas e propostas a partir dessa análise de conteúdo. E, juntas, essas duas abordagens, elas permitem que a gente tenha uma visão muito mais ampliada dessa configuração legislativa na França no que se refere especialmente à integração e à cidadania pós-racional que é o nosso tema de interesse. Essa análise de conteúdo, como vocês podem ver nesse organograma, ela foi dividida, segmentada em três fases. Então, inicialmente, a gente realizou a coleta dessas leis, portarias e decretos franceses que foram publicados nesse intervalo temporal de escolha de 2001 até 2022 e a gente coletou essas normativas a partir do Lege France, que é o site de serviço público de divulgação do direito francês e essas normativas foram escolhidas justamente porque elas estão no topo da hierarquia das normas legislativas. E a escolha do intervalo temporal levou em conta justamente o ano de início do século 21 até o ano corrente da realização da pesquisa que foi 2022. na segunda fase dessa análise de conteúdo a gente vai ter a criação dessas categorias e aí a partir disso a gente vai alocar cada um desses documentos dessas normativas em cada uma dessas categorias eles são classificados nessas categorias. Para entender como é o posicionamento dessa legislação sobre integração a gente originou duas categorias que foram inclusivo quando a gente tem nesses documentos algum sinal de estímulo a políticas de acolhimento e a outra categoria que é não inclusivo quando a gente tem a imposição de algum tipo de entrave a essa integração. Já para a gente entender como que a legislação leva em conta essa teorização de uma cidadania pós-nacional a gente criou outras duas categorias que foram associado à nacionalidade quando a gente considera e esses documentos colocam instrumentos para considerar a origem a nacionalidade desse indivíduo no processo de concessão de direitos e a outra categoria é dissociado da nacionalidade quando a gente tem instrumentos que asseguram garantias e direitos independente do país de origem desse estrangeiro. E na fase final dessa análise de conteúdo a gente iniciou justamente o processo de tratamento dos resultados que a gente encontrou. E como eu falei de forma complementar a gente utilizou essa técnica que é a análise correspondência que ela vai entregar para a gente uma representação gráfica o produto dela que permite uma visualização um pouco mais clara da distribuição das variáveis e a relação de uma com a outra. Ou seja a gente tem a disposição dos dados num plano fatorial isso vai permitir identificar fatores comuns e também alguns fatores divergentes nesses textos legislativos que foram analisados. Aqui nos resultados a gente vê que quando a gente busca analisar o posicionamento da legislação quanto à integração foi encontrado que grande parte desses atos legislativos que a gente coletou foi classificado como inclusivo então foram 28 leis decretos e portarias que estão alocados nessa categoria inclusivo porque eles fomentam de alguma forma mecanismos para facilitar a fixação desses imigrantes e um exemplo disso seriam as leis que buscam por exemplo reduzir o tempo de processamento desses pedidos de asilo e também melhorar o acolhimento desses estrangeiros que são admitidos e aí as 12 normas que foram classificadas como não inclusivas elas vão impor em alguma medida em traves a fixação desses estrangeiros ou ela simplesmente não propõe nenhuma medida de acolhimento então a maioria dessas leis elas estabelecem algumas disposições mais rígidas relativa à segurança e também ao controle nas fronteiras já para a gente compreender a relevância da origem dos indivíduos nesse processo de concessão de direitos a gente não tem uma divergência tão grande quanto a classificação anterior de integração mas a gente observa aqui que a maioria das leis a partir de 2019 ela está alocada nessa categoria que é dissociado da nacionalidade porque a gente vai ter aqui a segurança de direitos equivalentes para esses estrangeiros e as 18 normativas que foram classificadas como associadas à nacionalidade elas estão mais relacionadas à defesa dos valores republicanos são leis de segurança nacional então elas propõem um rigor maior para a entrada e para a permanência desses indivíduos na França esse aqui é o mapa de correspondência que é um mapa que como eu falei é o produto dessa análise de correspondência que a gente realizou a partir do software RStudio então a gente tem aqui um plano disposto nessa figura que vai compreender duas representações então a gente vai ter na cor vermelha essas categorias que foram propostas para analisar a integração e a cidadania pós-nacional e a gente tem na cor azul os códigos das legislações que foram analisadas então o mapa ele mostra uma maior aproximação entre as categorias dissociado da nacionalidade e inclusivo que elas são essas categorias aqui que estão no quadrante do lado esquerdo né e levando em conta que a lógica da análise de correspondência fala para a gente que menores distâncias vão representar maiores associações é possível a gente associar mais fortemente essas categorias foram 45% das normas que foram classificadas nessas duas categorias simultaneamente né e isso significa que normas que fazem menção a elementos garantidores dos direitos dos imigrantes sem olhar realmente para a origem para o país que esses indivíduos vieram eles possuem um maior alinhamento com os documentos que apresentam estímulos a políticas de integração políticas de acolhimento já as categorias não inclusivo e associado à nacionalidade que estão nesses quadrantes do lado direito eles estão muito mais próximos entre si né e por isso eles também têm uma maior associação foram apenas 20% das normativas que foram classificadas nessas duas categorias né de forma simultânea e o que é interessante dessa análise de correspondência é que ela escancara para a gente algumas normativas que não mantêm uma coerência né então a gente identifica isso a partir dos nossos outliers né que são essas leis aqui de cima que elas vão apresentar elas vão se apresentar nesse nessa figura de uma forma mais afastada ali e esses documentos eles vão se inserir na categoria dissociado da nacionalidade porque eles asseguram direitos para além do Estado mas eles não apresentam instrumentos ou elementos que realmente estimulem essa integração da população estrangeira né isso faz com que elas sejam alocadas na categoria não inclusiva e diante dessa exposição a gente conclui que existe sim uma propensão para o acolhimento e a inclusão dos imigrantes na sociedade francesa isso foi identificado na larga maioria dos textos legislativos que foram analisados e esse alcance mais universal à cidadania também ficou perceptível durante essa análise grande parte desses documentos que vão reconhecer direitos para esses indivíduos que chegam à França independente da nacionalidade deles também vão dar instrumentos e ferramentas para uma inserção eficaz desses estrangeiros né então a França ela institui normas cada vez mais direcionadas ao acolhimento à inclusão mas ela ainda tem uma integração temporária né de acordo com o índice de políticas de integração de 2020 né então as leis que são o foco aqui dessa análise desse artigo elas são um caminho para uma inserção desses indivíduos mas a gente entende que realmente é um processo que tem muitas nuances né então essas normativas elas precisam ser aperfeiçoadas e aplicadas para validar a integração desses estrangeiros né além disso esse nível de recepção de estrangeiros é ainda um fator que depende da boa prática dessas políticas que são estabelecidas né por meio por exemplo de uma inspeção que seja bem feita né e isso é visto quando a gente vê a França atrasando por exemplo a mobilidade do mercado de trabalho de imigrantes e estrangeiros que não são pertencentes à União Europeia né e isso quando ela está comparada a maioria dos outros países da Europa né e da OCDE por exemplo como limitação desse estudo a gente pode apontar aqui alguns pontos né o primeiro deles seria esse processo de classificação da legislação né dessa análise de conteúdo que poderia conferir em algum momento certa subjetividade mas para atenuar esse problema todos os trechos que justificam a classificação foram reunidos em um documento né que está disponível em um repositório online e que enfim tem o link né durante o o artigo e além disso todas essas 40 normativas que foram analisadas e os scripts também que a gente utilizou nessa análise de correspondência eles também foram disponibilizados no OSF que é esse repositório online né tendo em vista justamente a transparência desses dados e para incitar também a replicação deles outro ponto que seria uma limitação são as normativas que ficam fora do nosso corpus né então o estudo ele se concentra em documentos que são emitidos a partir do início do século XXI então a gente tem leis ali importantes sobre integração cidadania que não são abordadas nessa análise né e por último é um estudo que se restringe a essa análise legislativa então seria importante a gente focar também em estudos que focam nessa ação prática do Estado francês para aplicar as regulamentações que são estabelecidas e eu passo a palavra para Marcelo para a gente finalizar essa apresentação obrigada gente ok Petra então apenas acrescentando mais algumas informações aí nessa parte conclusiva chamar a atenção de vocês para o hoje lá na França quando eu digo hoje é o hoje e os últimos meses os recentes meses lá na França vocês têm testemunhado alguns alguns eventos de crise né a dissolução da Assembleia Nacional né pelo presidente Macron novas eleições e o o o que está acontecendo hoje na França é uma necessidade de redução drástica do déficit orçamentário da França né como eu dizia agora há pouco a França faz parte da União Europeia e a União Europeia tem uma série de critérios no que diz respeito à participação dos países no euro um desses critérios é exatamente o déficit orçamentário o outro é a dívida pública inflação enfim e a França precisa diminuir drasticamente o seu déficit orçamentário e esse é o grande desafio do atual primeiro-ministro Michel Barnier daí por que eu estou falando disso para vocês pessoal porque um dos setores que estão sendo visados para esse corte de despesas é exatamente o que o francês chama de securité social a segurança social e essa segurança social ela é destinada não apenas ao francês mas também aos imigrantes e há uma crítica muito grande principalmente nessa nova força emergente na França ela sempre existiu mas ela está cada vez mais se tornando presente e forte que é a extrema direita da França outrora chefiada por Jean-Marie Le Pen e hoje chefiada pela sua filha que é a Marine Le Pen que teve um resultado muito positivo nas eleições do parlamento europeu já há alguns meses e teve um resultado também muito positivo nas eleições francesas nacionais da França recentemente a extrema direita não conseguiu ter maioria e o outro extremo que seria o Nouveau Front Populaire que reúne uma família de partidos de esquerda mas partidos de esquerda não somente partidos mais de centro-esquerda como tradicional partido socialista mas como por exemplo a França insumise do Mélenchon que está no outro lado do espectro mas em muitas coisas esses extremos aquele gráfico de ferradura esses extremos convergem a extrema direita e a extrema esquerda para uma série de problemas relativos ao déficit orçamentário então o momento agora é um momento de apertar o cinturão de fazer economias e isso pode ter um reflexo muito negativo no que diz respeito a essas questões migratórias e a essa tendência que a gente tentou mostrar para vocês aqui essa tendência de uma uma França cuja legislação tende nos últimos anos a ser muito inclusiva mas essa inclusão é quando ela implica talvez em algum tipo de perda para o cidadão francês que ele próprio está submetido a uma série de pressões isso pode gerar um clima muito desconfortável então são esses pontos que eu gostaria de acrescentar para além das conclusões mais específicas às quais Petra chegou a partir desse estudo que foi publicado aí na revista brasileira de política internacional então mais uma vez gostaria de agradecer ao meu colega professor Antônio Carlos Lessa pelo convite e Petra e eu ficamos à disposição de vocês para tentar responder algum tipo de pergunta algum tipo de questionamento que vocês queiram fazer talvez alguma explicação que a gente deu aqui que não ficou muito clara então ficamos à disposição para tentar esclarecer eventuais dúvidas muito obrigado Lessa muito obrigado Marcelo muito obrigado Petra o trabalho realmente extraordinário além de ser um tema fascinante como todos os cidadãos que se interessam por relações internacionais e os acadêmicos que se interessam por relações internacionais temos acompanhado o debate incandescente sobre questões migratórias e o seu impacto na agenda de segurança na vida política isso se tornou evidente nos últimos ciclos eleitorais para a campanha presidencial a última campanha presidencial na França esteve catalisando e amalgamando o debate político como também agora nas eleições intermediárias que foram causadas pela dissolução do parlamento levadas a cabo pelo presidente Macron e como também nas eleições do parlamento europeu e no início disso também acontecer em eleições para outros parlamentos nacionais o caso o outro caso interessante foi a performance eleitoral extraordinariamente importante de partidos de grupos de extrema direita na Alemanha estados na Alemanha algo realmente impressionante e é fato que essa performance eleitoral como fato político se inspira também acho que não somente pelas questões migratórias mas tem as questões migratórias uma variável extremamente importante muito importante acho que vocês chamaram atenção no seu trabalho como também na sua exposição para a importância digamos assim do fator identitário de como essa tensão crescente digamos assim pelo fluxo constante de imigrantes em uma proporção absolutamente inédita mesmo para um país que era uma antiga potência colonial e historicamente foi muito aberta ao exílio foi muito aberta a diferença isso fazia parte digamos assim de de uma construção identitária que apontava para um certo posição de generosidade da França dos franceses de acolherem e de se abrirem a diferença desde que essa diferença se submetesse desde que essa diferença aceitasse ser dissolvida no tecido social de uma nação que se imaginava ainda gaulesa então essa tensão crescente que nós temos visto nas últimas décadas que tem causado esse estranhamento impressionante ao ponto de levar a internalização na legislação nacional de cláusulas de exceção ou de diferenciação digamos assim de direitos dos cidadãos que imaginam que atingem um ponto seguro na França o número de 200 mil imigrantes por ano é algo realmente chocante chocante e acho que explica esse enorme estranhamento e essa visão que o cidadão comum tem que o assusta e que o leva ao extremo nos processos eleitorais a diferença o risco não que não é somente o risco identitário da dissolução identitária é também uma percepção de insegurança crescente e também num contexto em que os próprios direitos do estado de bem-estar social você chamou você Marcelo chamou atenção para isso agora os direitos do estado de bem-estar social a securidade social aposentadoria alocação familiar que são tradições digamos assim instituições do estado de bem-estar na França começam a ser corroídos pelos custos evidentemente pela percepção de que são políticas caras e que não há meios do estado de prover essa cobertura para essa população nova a ideia também de excluir de exclusão desses diferentes dos que são diferentes da cobertura tradicional liberal generosa que o estado o estado francês provê para todos os que tinham a França como lugar de chegada uma pátria da adoção então é realmente um tema fascinante e eu gostaria de começar a nossa conversa o nosso debate aqui propondo uma uma reflexão pergunta digamos assim um pouco sobre vocês como especialistas que têm estudado esse tema com com tanto em profundidade qual é a sua impressão sobre os próximos passos digamos assim para além da questão da instabilidade política que nós assistimos agora na composição do governo qual o lugar da questão atória no processo político eu diria com repercussões eleitorais nos próximos anos na próxima eleição presidencial é é é presidente macum vence seu segundo mandato e é acuado realmente pela performance impressionante digamos assim de extremos do sistema político francês voltando a afirmar numa conjuntura em que essa agenda se fez central quais são quais são os próximos desafios qual é o próximo nosso próximo mal-estar com relação a essa discussão sobre será que a França seu título é extremamente feliz uma pergunta que é extremamente feliz o que tantos exilados tantos refugiados ao longo de tantas gerações de tantas décadas fizeram afirmação e você põe em dúvida o seu título será que a França é ainda uma terra de acolhimento é ainda será que é ainda uma terra de acolhimento quais são os próximos desafios nessa agenda lhes devolvo a palavra ok eu vou fazer alguns comentários em relação a sua pergunta e depois eu passo a palavra a Petra para ela complementar se assim o desejar veja bem eu acho que pelo menos o meu ponto de partida para refletir sobre o teu questionamento é o seguinte obviamente o fenômeno da globalização não é algo novo a globalização ela sempre existiu mas talvez com uma outra feição mas a globalização a qual nós nos referimos nos últimos 10, 20, 30 40 anos vamos dizer assim é uma globalização que é marcada por uma velocidade extremamente alta eu acho que o que caracteriza o processo de globalização que a gente chama de globalização nas últimas décadas é essa aceleração impressionante que teve que tiveram os fluxos de todas as ordens porque eu estou começando desse jeito a responder a tua pergunta porque os estados hoje estão mais próximos uns dos outros e a interdependência ela aumentou muito no cenário internacional ou seja um estado de bem-estar social como o estado francês hoje ele se encontra muito mais vulnerável no que diz respeito a sua concorrência com estados que não funcionam como o francês que não são estados de bem-estar social e que são muito mais competitivos ou seja como vislumbrar a tua pergunta como é que a gente pode imaginar estabelecer um cenário no futuro no meu entendimento o cenário vai ser cada vez mais escassez de recursos o que vai obrigar um estado a gente está focando aqui na França mais estados de bem-estar social como um todo mas vamos falar da França então a França que como você bem apontou a alocação familiar a sécurité sociale a retraite essa coisa toda o cidadão durante muitos anos se sentia confortável com todo esse aparato e o que está acontecendo sem falar de imigração é que o próprio o cidadão genuíno se eu puder me expressar dessa forma ele está vendo que uma série de direitos que eles tinham esses direitos estão ameaçados porque não tem mais dinheiro para financiar isso aí e se a França quer se tornar competitiva competir com China e com outros países a França vai precisar mudar e é o que está acontecendo agora nesse momento já vem acontecendo há alguns anos mas se a gente pegar o exemplo agora do Michel Barnier que o foco agora a discussão na França é orçamento é como cortar despesas e inserir novos impostos então essa é a grande discussão ora se como eu estou chamando aqui o francês genuíno está se sentindo ameaçado e se há necessidade de cortes provavelmente esses cortes vão começar a acontecer justamente com os franceses que não são genuínos ou seja a cidadania vai tender a pelo menos é uma hipótese para a futura a gente só pode estabelecer cenário né sugerir previsões condicionais e a condição que eu estou colocando aqui é se esse cenário de escassez permanece é provável que futuramente o a a cidadania nacional volte com mais força do que ela se encontra hoje porque o nosso estudo mostra que há uma tendência da cidadania pós-nacional né ancorada em outros princípios que não sejam o território propriamente dito né mas diante dessa dessa crise grave pela qual está passando a França é possível que haja um retrocesso né e que ações que que tenham sido feitas no sentido de estimular essa cidadania pós-nacional diga não isso aqui agora vai ser o cidadão o imigrante melhor dizendo não vai ter mais direito né porque o que se ouve muito na sociedade francesa é a questão da alocação familiar por exemplo né então você pega um casal típico francês ele tem poucos filhos aí você pega imigrantes do norte da África por exemplo que vai ter cinco, seis, sete filhos talvez eu esteja exagerando aqui mas aí o cidadão francês genuíno vai dizer pô a gente está sustentando esse pessoal aí né que foge ao nosso padrão e por aí vai então pode ser que os políticos se sintam cada vez mais sensíveis e a ascensão da extrema direita tende a sinalizar isso né que ela está conquistando né uma parcela significativa da população que quer restringir cada vez mais os benefícios que são acordados a essa a essa população imigrante né então eu não vejo com muito bons olhos o cenário é para imigrantes na Europa de uma forma geral e mais particularmente na França e como você bem apontou não é só a França né se a gente quiser extrapolar você tem a Itália também né que tem a extrema direita hoje lá governando enfim então essa ascensão da extrema direita ela não é uma coisa particular da França e isso é é muito perigoso porque pode deixar de ser a exceção se tornar uma regra ou seja que nós tenhamos dentro da União Europeia futuramente governos né uma maioria de governos com essa característica de de tendência a um extremismo é na direção da direita né e um último comentário porque estou falando de extremismo é do lado direito né na direita mas é impressionante que o caso da França hoje mostra que o francês tem votado mais nos extremos né as duas maiores forças ou duas grandes forças do parlamento hoje é justamente a extrema esquerda e a extrema direita né não de forma homogênea né o Nouveau com a Populère é uma força muito heterogênea mas ela está com essa com esse viés aí de uma esquerda que sai do centro né e tende ao extremismo então não é muito bom né pelo menos não é muito salutar para um regime democrático que as forças que forças importantes tendam aos extremos seja seja ele seja ela a extrema direita ou a extrema esquerda Petra fica à vontade se você quiser acrescentar alguma coisa aí nesses comentários relativas à pergunta do professor Lessa por favor Petra Perfeito Marcelo só complementando rapidamente mesmo eu acho que realmente é um debate que tende a ferver ainda mais né e a gente vê isso como vocês brevemente falaram a partir dessas eleições esses resultados da eleição na União Europeia né em que a gente tem essa essa crescente da extrema direita né porque é uma extrema direita que tem uma pauta voltada para a questão migratória né para uma tendência de impedir a entrada desses imigrantes ilegais como tem sido visto com uma questão muito mais perigosa para esse europeu tradicional né como Marcelo falou então é algo que tem sido ainda mais debatido né tem sido ainda mais levantado por essa extrema direita na União Europeia e a gente vê isso ocorrendo na França também né então essa extrema direita hoje ela pede até uma revisão dos critérios para atribuição de nacionalidade na França né diferente dessa visão mais inclusiva que a esquerda traz mas a gente vê até no ano passado no final de 2023 que o parlamento francês ele aprovou uma nova legislação de migração né que vai endurecer essa política migratória no país depois de muito muitos entraves né de muitos meses de disputa política relacionada a isso e um elemento chave dessa nova lei é que esses benefícios sociais para os estrangeiros eles estão agora condicionados a cinco anos de presença na França e ou trinta meses para aqueles estrangeiros que têm emprego então realmente é um debate que eu acho que ainda vai vai ser muito muito suscitado e vai ser endurecido ainda mais com a sessão dessa extrema direita e é isso é fascinante porque isso já está acontecendo antes mesmo da digamos assim da consolidação de de um governo de extrema direita quer dizer a pressão da opinião pública é notável já há muitos anos né e de que muitos dos direitos das concessões dos benefícios sociais que são dados já 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 considerados inadmissíveis isso eu me recordo bem acho que um debate que foi muito candente na França acerca do Estado laico e o outro debate sobre o que se denominou a lei do véu né que era a proibição para que as pessoas portassem símbolos religiosos né e repartições e públicas então os jovens não poderiam as moças as moças algumas meninas não poderiam usar o véu o hijab nas escolas nas repartições públicas como também não somente as o hijab mas também o quipá judaico a cruz cristã enfim o foco todo foi sobre sobre os símbolos religiosos muçulmanos né é uma questão que realmente tem dividido muitíssimo a sociedade já há muitos anos e por isso que citamos aqui um debate tão tão feroz né eu tenho aqui a pergunta do Lucas Reis além de parabenizar vocês dois pelo trabalho excepcional ele caminha a seguinte inquietação como a ausência de dados étnicos e raciais nos censos da França impacta a produção legislativa se isso seria realmente um fator significativo ou não eu entendo também que na mesma dimensão metodológica são variáveis que deva ser controlada né no aprofundamento dos seus estudos porque ele exatamente ele ele se escenariza essa admiração esse espanto né imaginar que a França que é um país que historicamente recebe milhares de imigrantes não tem um senso amplo aprofundado sobre questões raciais e religiosas né eu lhes devo com a palavra bem eu vou depois passar a palavra a Petra porque Petra teve mais acesso aos bancos de dados né então eu não sei se durante essas consultas efetivas que ela fez ela se deparou com ausência ou alguma presença desses dados étnicos né mas para além de tentar responder objetivamente a sua pergunta Luca o que eu gostaria de colocar aqui é que pelo menos transpira muito na sociedade francesa né esse esse rechaço ao mundo como é que eu poderia dizer talvez não seja muito apropriado dizer como eu vou dizer mas enfim eu vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer transpira na sociedade francesa um certo rechaço a essa questão dos muçulmanos né como o Lessa falou a França é um estado profundamente laico né e a imigração africana de uma forma geral mais particularmente do norte da África né é uma uma imigração feita por por indivíduos né que no mais das vezes professam a fé islâmica e o que diferencia muito a França desses países islâmicos é a separação justamente da religião do estado né então alguns países né convivem de forma muito mais pacífica essa essa relação entre estado e igreja só para lhe dar um exemplo que você vai ser sensível o Brasil tá eu me lembro muito bem quanto esse esse fato para ilustrar às vezes coisa que para nós é extremamente normal e que para um francês pode parecer algo estranho né aqui na nossa Universidade Federal de Pernambuco na reitoria nós temos um auditório né que é utilizado para eventos especiais né e teve um evento especial com a presença do reitor e eu estava nesse evento no auditório não estava lá na mesa na mesa estava o reitor os pró-reitores enfim esse tipo de coisa e eu estava na assistência com um colega francês era uma palestra que o reitor ia fazer sobre cooperação esse tipo de coisa e o meu colega francês então vem assim para perto do meu ouvido enquanto o reitor falava e dizia Marcelo aqui é a Universidade Federal de Pernambuco mesmo é e disse porque tem aquele crucifixo ali em cima na parede ali atrás do reitor a mesa do reitor um crucifixo aí eu disse rapaz bem rapaz um negócio desse na França seria impossível eu não estou falando aqui de símbolo islâmico ou símbolo judaico eu estou falando de uma cruz então para mim aquilo ali para mim para meus colegas que estavam lá aquilo ali era um adereço que estava ali e não me incomodava não incomodava ninguém na verdade mas para o francês numa universidade federal uma universidade laica pública você ter um símbolo então é algo estranho então voltando para a questão que você fala o cristão normalmente ele não ostenta socialmente nenhum símbolo pode ter um crucifixo mas geralmente pode estar por dentro da camisa aquela coisa toda mas o muçulmano não como Lessa falou você tem o véu islâmico você tem toda uma indumentária que remete a essa prática religiosa da mesma forma o solideu dos judeus também essa coisa toda e a França a lei não é contra o muçulmano a lei é contra a ostentação de símbolo religioso sejam eles cristãos cristãos católicos judeus ou muçulmanos pouco importa mas o muçulmano tem muita dificuldade de gerenciar isso porque intrinsecamente ele vem de um país onde ele justamente vivia daquela maneira então na Europa de uma forma geral por exemplo a migração latino-americana ela existe tem latino-americanos na Europa obviamente mas eles não são muito numerosos e eles não são tão mal vistos como os árabes quando eu digo árabes muçulmanos melhor dizendo o problema da migração dos latinos se encontra nos Estados Unidos então esse mesmo preconceito que nós latino-americanos sofremos nos Estados Unidos por exemplo é o tipo de preconceito que o muçulmano sofre na Europa de uma forma geral e mais particularmente na França isso lembra um pouco aquela aquela ideia que foi lançada já há muitos anos muitos anos há algumas décadas aí atrás do Clash of Civilization do Samuel Huntington na verdade há esse 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 clash de civilizações porque você vai ter essa migração muçulmana essencialmente ao norte da África que vai para a França com um tipo de cultura que vai esbarrar numa cultura judaica greco-cristã da Europa ocidental e também da França então mesmo que Petra talvez possa acrescentar do ponto de vista da existência ou não nas estatísticas de critérios étnicos de se ter estatísticas sobre a etnicidade da migração mas para além disso na sociedade francesa de uma forma geral há um preconceito muito grande no que de respeito a os muçulmanos muito mais por exemplo do que em relação a questão dos negros se nota uma integração muito melhor de negros não muçulmanos africanos negros não muçulmanos do que brancos africanos mas que sejam muçulmanos então esse é o panorama mais geral assim que eu estou trazendo agora a sua pergunta é específica eu pessoalmente não sei responder porque tenho frequentado poucas estatísticas do INSEE que é o INSEE que seria o equivalente ao nosso IBGE lá na França mas talvez Petra possa trazer alguma luz a respeito dessa informação que você está buscando por favor Petra fica à vontade Perfeito Marcelo realmente são dados ainda que engatinham então a gente tem alguns institutos na França que trazem esses dados de uma forma não muito aprofundada sobre etnia sobre raça em comparação a por exemplo alguns institutos da União Europeia como por exemplo o Eurostata que vão trazer para a gente alguns dados de etnia e também sobre os países de onde vêm esses estrangeiros esses imigrantes refugiados então que são países muitas vezes países africanos 10 colônias francesas então são alguns dados muito mais aprofundados muito mais cuidadosos para entender esses o perfil dessas pessoas que entram na França porque o impacto disso é total então a ausência desses dados impacta impacta muito porque isso vai alterar a forma como esses imigrantes são acolhidos nessa sociedade a forma como eles vão se colocar nesse novo país e a forma com que os serviços os direitos vão ser acessíveis a eles então pelo menos os bancos de dados que eu tenho frequentado e os institutos eles têm dados que ainda poderiam ser mais aprofundados para que a gente tivesse uma uma cobertura maior dessas políticas públicas francesas de integração e afins é isso no caso da França especificamente há muito a preocupação com a questão da privacidade a identidade é comum que não era relevante na medida em que de certo modo todos se faziam franceses todos eram absorvidos pelo tecido social e tinham que fazer o esforço de serem absorvidos pelo tecido social que no final das contas é o que acontece acontecendo historicamente nos Estados Unidos e que tem causado também muito impacto nos Estados Unidos é exatamente isso que temos as gerações novas de famílias de imigrantes e de famílias de imigrantes que tem chegado ao longo das últimas poucas décadas que não tem feito mais o esforço da integração de se fazerem no caso americanos e todo o esforço de se educarem de adquirirem o idioma de se de se sintonizarem com aquele arco cultural e de certo modo de se aproximarem ao ponto da assimilação e é por isso também que nos Estados Unidos a questão é realmente uma questão central importantíssima por causa da perseverança dessa diferença então acho que algo que nós podemos eventualmente imaginar é que não há não havia deixar desse modo havia essa preocupação porque ela era irrelevante para se partir eventualmente do pressuposto de que o destino é a assimilação de que o destino é a aproximação da identidade nacional qual é a identidade nacional o que é a identidade nacional o que é a identidade nacional francesa hoje do que nós estamos falando no final das contas o que a legislação procura preservar que está no centro do debate político eleitoral é a identidade gaulesa essa que de certo modo acolhia e absorvia a todos essa identidade multicultural enfim é um tema realmente fascinante complexo e nós aqui do lado de cá de uma comunidade acadêmica de um país que também é aberto a migração também tem recebido fluxos migratórios importantes também é parte de uma dessas pontas quer dizer nós somos também entre aspas fornecedores de gente de sangue de identidade né das diferentes fluxos migratórios então isso também nos interessa digamos assim como como comunidade acadêmica como tema de pesquisa eu acho muito importante chamar a sua atenção porque acho que o trabalho de vocês é realmente exemplar nós não estamos falando aqui de um tema exótico não é um tema exótico né é um tema que que está na no debate público e ficará no debate público constrangendo constrangendo os processos eleitorais e formando os processos políticos enfim as questões de segurança né eu acho que é uma questão realmente extremamente importante eu só tenho realmente agradecer a vocês dois Pedro Godoy seu trabalho fascinante meu amigo de tantos anos Marcelo de Almeida Medeiros professor titular líder da nossa comunidade né pela pela generosidade de terem vindo nesse nosso esforço aqui de celebração dos 50 anos do curso de relações internacionais da Universidade de Brasília agradeço muito a sua participação nesse nosso curso eu quero desenvolver a palavra para a sua saudação para o seu encerramento ok Lessa eu vou falar aqui brevemente depois passo a palavra a Petra mas eu gostaria de parabenizar os 50 anos aí desse pioneirismo da Universidade de Brasília né que é continua sendo uma referência no estudo das relações internacionais o IREL sempre está presente aí nas nossas remissões nas nossas associações destacar também eu digo isso a você porque a gente faz tempo que não se vê mas vira e mexe eu falo do seu nome porque a RBPI se tornou um veículo extremamente importante de divulgação de artigos acadêmicos na área de relações internacionais e vira e mexe justamente eu digo rapaz você manda um artigo para a RBPI e você tem uma resposta rápida né qualquer que seja ela tá então esse tratamento sério né que é dado às submissões na revista brasileira e o o impacto né que os artigos que nela são publicados vem tendo na comunidade nacional e internacional é realmente muito louvável e eu sei que você durante muitos anos estava à frente da RBPI aí e para nós é uma satisfação ter tido o nosso artigo publicado na RBPI e ter essa oportunidade de compartilhar aí com você e com o Centro de Estudos Globais do IREL UNB os resultados dessa nossa pesquisa tá certo então ficamos à disposição e caso possamos ser útil novamente teremos satisfação em compartilhar com você com os nossos colegas do IREL e com toda essa comunidade que gira em torno das relações internacionais aí no nosso querido Distrito Federal Eu vou passar a palavra a Petra para que ela possa também fazer as suas considerações finais e mais uma vez muito obrigado Lessa muito obrigado a todos aí pela participação Petra por favor Assino embaixo completamente quero agradecer Lessa pelo convite e a oportunidade de eu como mestranda ainda de vir aqui para apresentar compartilhar os resultados desse desse artigo que eu espero que ainda renda bons frutos que tenha continuidade enfim eu acho que a iniciativa é super interessante também trazer essas discussões mais a fundo na academia é super super importante então só gratidão mesmo fiquei feliz de conhecê-lo realmente era alguém que estava sempre ali na literatura durante a graduação durante a pós-graduação também então fico super feliz e estou à disposição também muito obrigada gente obrigado pessoal muito obrigado a todos que vieram na tarde de hoje desejo um excelente final de semana um grande abraço a todos obrigado obrigado